Então pessoal, iremos fazer uma questão do Instituto Federal de São Paulo que foi aplicada no ano 2023 com a série 2024. Determinado engenheiro elaborou projetos de energia solar para uma residência e para um comércio. Então temos aqui a residência e o comércio, beleza? Então foram previstos painéis solares de diferentes potências, menor potência para a residência e maior potência para a instalação comercial. Para isso foi realizado um pedido de 30 painéis solares, que custa no total R$ 15.900. O painel residencial custa R$ 400, enquanto o comercial custa R$ 700. Diante disso, a quantidade de painéis solares residenciais e de comerciais pedidos totaliza respectivamente. Então ele quer saber a quantidade de painéis solares residenciais e comerciais no total, respectivamente. Então vem primeiro o valor do painel solar e depois do comercial, ok pessoal? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou pegar R, R para representar residencial e C para representar comercial, ok pessoal? Isso aqui é uma questão envolvendo sistema de equações, ok? Então é residencial mais comercial, isso aqui é um total, quantidade de painéis, ok? Quantidade de painéis, certo? De residencial e aqui de comercial. Vai dar 30 painéis solares, ok? E sendo que o valor total é esse daqui e do painel residencial é R$ 400, então vai ser R$ 400, mais o comercial, que vai ser R$ 700, que vai ser igual a esse valor que é o total, porque esse aqui é a equação que corresponde aos valores, tá ok? Então R$ 15.900, não precisa colocar esse R$ 0,00, que só vai atrapalhar, tá? Então como eu falei para vocês, esse aqui é um sistema de equações, tá? E aqui a gente vai resolver pelo método da adição, tá ok? Eu vou cancelar primeiro o C, tá ok? Então para isso eu tenho que multiplicar pelo simétrico do 700, tá ok? Eu tenho que multiplicar pelo simétrico do 700, então vezes menos 700, tá ok? Então vai ficar assim, vai ficar esse multiplicado com esse que vai dar menos 700R e esse multiplicado com esse daqui vai dar menos 700C, que vai ser igual, esse multiplicado com esse daqui, então 3 vezes 7 vai dar menos 21 com 2 zeros, menos 2100, beleza? Agora a gente faz o cálculo, esse daqui é o maior valor absoluto, é do 700, tá? Então o negativo prevalece, então a gente vai fazer assim, Coloco menos 700, tira 400, fica 300, 300R E esses dois aqui, pessoal, a gente vai cortar, tá ok? A gente vai cancelar porque vai dar zero, certo? Agora a gente vai subtrair esses dois aqui, tá? É claro que o negativo prevalece, tá ok? Então se eu tenho 21, vamos pegar esse aqui redondo, tá? 16, tá? Então 21 menos 16, tá ok? Vai dar 5.000, né? Vai dar, no caso aqui, eu estou falando 21 menos 16 para ficar até facilitar o nosso pensamento, tá? Mas é claro que é 2100 menos 16.000, tá ok? Esse é o nosso pensamento que está seguindo, tá ok? Que vai dar 5.000, mas só que é 15.900, então fica sobrando esse 100, é 100, né? 100 unidades, fica sobrando para a gente, tá ok? Então a gente vai pegar aqui e colocar 5.100, tá ok? Deu para captar aqui a mensagem? Então vamos lá, pessoal, vamos cortar aqui esses dois zeros aqui e esses dois zeros aqui. A gente vai dividir esse por menos 3, tá? É claro que na divisão menos com menos vai dar mais, então vai ser 51 dividido por 3. Então na divisão, o que a gente vai fazer bem aqui nesse canto, tá? Eu vou pegar 51, dividir por 3. Então 5 dividido por 3 vai dar 1, 1 vezes 3 dá 3. Aqui vai dar 2, certo? E 10 é o número 1. Então, dividir por 3 vai dar 7, multiplica que vai dar 21 mesmo, tá? Então aqui, 0, tá? Então 17 é a nossa resposta. Então o que a gente vai colocar aqui vai ser R, que é igual a 17, tá ok? Eu vou ter bem aqui 17 painéis residenciais. Como aqui eu tenho um total de 30, então 30 menos 17 vai dar 13. 13 painéis comerciais. Vamos dar um destaque aqui na nossa resposta, tá ok? Como ele quer de forma respectiva, é claro que primeiro vai ser o residencial, porque é o primeiro que aparece, depois o comercial, tá? Se você tivesse uma alternativa aqui que tivesse trocado, você não poderia ter marcado essa alternativa, tá? Caso porventura você tivesse determinado primeiro a letra C, tá ok? O valor do C, né? Que corresponde ao comercial, tá? Então tome esse cuidado aí. É que no caso ele não fez isso, tá? Então tá de bom tamanho. Então a resposta correta aqui é a letra B de bola. Tudo bem, pessoal?